Fala pessoal, Karol Martins aqui do blog MeuDiarioFinanceiro.com, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje vou te mostrar como ficou a nossa conta do desafio de 100 dólares e também vou te mostrar como fazer saque na corretora Pepperstone pelo celular. Então, vamos lá, vou para os três risquinhos aqui em cima, ó. Estou na minha conta da Pepperstone, é o número de registro aqui do MetaTrader 5, vou para a opção Trade. Então, finalizamos aí a nossa conta com 9 dólares e 82 centos, né, 9% aproximadamente. Aqui no histórico, dá para você ver, ó, todas as operações que eu fiz ao longo. Desse período, né, do nosso desafio da consistência. Então, depósito aqui de 100 dólares, é, profit, né, de 9.85, claro, proporcional ao tamanho da conta, né. Então, se eu tivesse uma conta aí de mil dólares, seria 90 dólares e 85, se eu tivesse uma de 10 mil, seria 900 dólares e assim por diante, né. É importante entender como funciona o processo, tá. Não é simplesmente você fazer só um trade e... Um trade só no mês e achar que é lucrativo, tá. O day trader, ele tem que fechar o mês, ou seja, ele tem que ter várias operações, né. Tem que abrir aí várias operações durante o mês, fechar no mesmo dia e depois no final do mês, ele tem então o lucro, tá. Então, fechamos positivo essa conta. E agora, vamos para o site da Peppertone. Então, vou entrar aqui. Na minha conta da Peppertone, se estiver em inglês, você clica aqui, ó, em cima, English. Aí tem a opção pra mudar para português. Vou deixar o link do site oficial da Peppertone aí na descrição pra você, tá. Pronto. Então, agora o que eu faço? Vou nos três risquinhos aqui em cima. Escolho a opção fundos. Sacar fundos. Escolho transferência bancária local. Ó, veja que é 0% de taxa, leva de 3 a 5 dias úteis, porque eu não fiz por meio de PIX, né. Tem como você fazer por PIX também. Então, quando você for fazer o depósito, por exemplo, deixa eu só mostrar aqui. Seleciona. E aí tem as opções, ó, de depósito pra você fazer. Então, se você selecionar PIX, na hora de você sacar, você vai sacar via PIX. Se for transferência bancária, vai ser transferência, cartão de crédito, vai ser cartão de crédito e assim por diante, tá. Então, sacar fundos. Transferência bancária local. Selecionar. Vou colocar, então, o valor. 109 com 82 centos. Lembrando que o mínimo pra saque na Pepperstone é de 100 dólares, tá. Confirmar o valor. E aí, olha só. Confirme o valor do seu saque e forneça os dados adicionais abaixo. Quando todos os detalhes estiverem corretos, clique em sacar recursos. Então, você confirma aqui o número da sua conta do MetaTrader, tá. Confirma o valor que você pretende enviar. A taxa aqui que tá zerada. Aí, você preenche, né, com o seu nome, seu sobrenome, número da conta, CPF, nome do banco, tipo de conta, número da agência e o valor, né, que aparece aqui. E depois, clica em continuar. Então, vou dar uma pausa, vou preencher os meus dados pessoais aqui agora e depois eu volto o vídeo. Importante aqui, ó, antes de mandar, né, tipo de conta vai ter a conta Savings e Checking Account. Eu não sei se pra você, mesmo você traduzindo a página, vai aparecer em português. Então, Savings, por exemplo, é de poupança e Checking Account é uma conta corrente, tá. Então, é claro, se você tiver uma conta corrente registrada, que é o que eu recomendo, né, você clica em Checking Account. Então, preenchi os dados, vou dar continuar. Aí, abre uma outra página, né, pedindo pra eu confirmar o meu saque. Então, por favor, verifique os detalhes da transação abaixo e confirme o seu saque. Nome completo, o valor que eu quero sacar, o número da conta. Após a confirmação, enviaremos o e-mail para... É, o meu e-mail, né, por favor, verifique seu e-mail para aprovar o seu saque. Esse link de e-mail vai expirar em 60 minutos. Se você não recebeu esse e-mail, por favor, verificar a caixa de spam e entre em contato com o suporte. Então, vou clicar em confirmar saque. Aí, é só aguardar, né, chegar o e-mail. Então, vou aguardar o recebimento do e-mail. Pronto, vim aqui na minha caixa de e-mail, já recebi, ó. Então, fala que o saque foi solicitado. E algumas informações importantes, né. Então, nós estamos processando o seu pedido. Então, tenha certeza que todos os detalhes estão corretos. Aí, você verifica aí se todos os detalhes da sua conta bancária estão corretos. Rola aqui para baixo, ó. E clica em aprovar saque, tá? Approve withdrawal. Então, eu clico aqui. Vamos ver para onde a gente vai agora. Agora sim, ó. Vamos confirmar a sua taxa. Por favor, confirme a taxa de câmbio abaixo para confirmar o seu saque. Então, tudo certo aqui. A cotação do câmbio. Eu clico em confirmar saque. Seu status de saque recente. Assim que recebermos sua solicitação e se for bem sucedida, o processamos dentro dos próximos dois dias úteis. Então, como hoje é sexta-feira, provavelmente esse valor vai cair somente na segunda-feira, né. Por conta de transferência bancária que foi solicitada. Se fosse pix, seria instantâneo, né. Seria mais rápido no mesmo dia. Mas, é isso. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. E tchau!